Música É um lugar muito encantador É o meu Brasil, cheio de amor Música boa, aqui vem A bolsa nova, não tem pra ninguém No futebol, ai que emoção Somos cinco vezes confiou É um lugar muito encantador A bolsa nova, não tem pra ninguém A bolsa nova, não tem pra ninguém No futebol, ai que emoção É um lugar muito encantador Cheio de amor Música boa, aqui vem Música boa, aqui vem Terra de energia, de melodia Muita alegria Música boa, aqui vem 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 O Brasil é o Brasil. 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 O Brasil é o Brasil.